O que é o mundo? Você nasceu um novo país Foi nas que eu nunca quis Quero atravessar a nação Mas meus pés estão no chão Meus olhos não vão chorar Nem vão ver o que sobrou do dia Meus dentes vão esperar Pra sorrir de suas mãos vazias Você nasceu um novo país São coisas que eu nunca quis Quero atravessar a nação Mas meus pés estão no chão Oh 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 Oh